Essa é outra opção de sobremesa fácil para uma data comemorativa. Mesmo sem experiência nenhuma na cozinha, você vai conseguir, seguindo esse vídeo. E como o dia das mães está próximo, já imaginou chegar na casa da sua mãe e surpreender ela com uma receita dessa? Então bora aprender! Fala galera, muito prazer, meu nome é Jefferson. E pra essa receita, comece adicionando na panela, com o fogo ainda desligado, uma caixinha de leite condensado. Já misture duas colheres de sopa de amido de milho junto ao leite condensado. Porque fazendo assim, seu amido não vai empelotar. Depois adicione 500ml de leite e dê uma boa misturada. Agora coloque uma caixinha de creme de leite, um frasco de leite de coco e um pacotinho de coco ralado. Ah, lembra de separar um pouquinho do coco pra decorar depois, tá bom? Agora liga o fogo baixo e cozinhe por alguns minutos. E vai misturando sempre. Galera, se esse vídeo está te ajudando de alguma forma, deixa uma curtida pra o YouTube entender que esse vídeo é interessante pra outras pessoas. E muito obrigado por estar me acompanhando. Pessoal, seguindo aqui com a nossa receita, o ponto do creme é esse aqui, ó. Se tiver alguma dúvida, deixe seu comentário aqui que eu vou te ajudar o mais rápido possível. Agora vou mexer um pouco pra ajudar a esfriar mais rápido e começar a montagem logo. Agora vamos colocar uma camada do creme na nossa travessa. Vou deixar os ingredientes aqui na descrição, beleza? E pra molhar as bolachas, eu usei um pouquinho de leite com leite condensado. Mas é a gosto, tá bom? Agora vai fazendo uma camada e vai intercalando entre bolacha e creme até o final. Mas no meu caso aqui, a tigela era baixa e só deu pra fazer uma camada de bolacha. Pronto pessoal, agora eu vou fazer a cobertura. E pra isso, eu precisei de 200 gramas de chocolate e uma caixinha de creme de leite. Derreta tudo no micro-ondas de 30 em 30 segundos. E depois é só despejar por cima. Agora eu vou levar na geladeira, umas duas ou três horinhas e já tá pronto. Agora adicione aquele coco ralado que separamos no início e só servir. Pessoal, como vocês podem ver, fica bem cremoso. E não fica bem enjoativo, fica muito bom mesmo. O meu creme não ficou muito firme. Mas não interferiu em nada. Além dessa data super especial que é o Dia das Mães, essa receita também vai bem em qualquer outra data. Ela é sensacional. Só você fazendo pra entender o que eu tô falando. Se você ainda tiver em dúvida do que fazer para o Dia das Mães, existem outras receitas aqui no meu canal. Inclusive, sugiro que você veja essa playlist que estou deixando aqui agora. E te vejo no próximo vídeo. Tchau!